Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, para dia de festa, entre as nossas almas, uma salva de palmas, aê, viva Mirela, 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 com quem será, com quem será, com quem será, se a Mirela vai casar, aê, vai depender, vai depender, vai depender, se o Heitor vai querer, aê, viva Mirela, aê, aê, mostra aí Heitor, aí vocês dois segura, aê, aê, viva, aê, 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 vai todo mundo lá para trás para a gente fazer uma foto, né, vamos lá, vai lá, junta todo mundo lá, deixa eu acender a luz aí, aê, Mirela, viva, aê, junta todo mundo lá atrás agora para fazer a foto com ela, depois ela vai querer descer e já era, aê, vamos lá, vai, vai lá, vai lá todo mundo, vai lá meu sogro, minha sogra, todo mundo, vai lá, vai lá, vai lá, viva Mirela, segura aí, Fabi, aê, viva Mirela, aê, vai lá Tiago, vai lá todo mundo, vai lá primos, vai lá, Valkyria, Beatriz, aê, aê, todo mundo aí na foto, aê, 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 vamos ver Rafa para sair o C, peraí, não dá não, tem que juntar mais Rafa, não está saindo não, aê, aê, pronto, aê, uma, aê, fazer mais uma, peraí, 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 a gente vai chegar mais perto dela agora aí vocês, aqui, aqui, ó, aê, não para não, gente, aqui Mirela, aê, Mirela, aê, vai Eitor, Miguel, aê, 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 aqui Mirela, aê, ô Mirela, tome o amor, isso daqui, tome, aê, cuidado com o bolo, antes de manchar o bolo aí, aê Mirela, ó, ó, o bolo, ó, o bolo, aê Mirela, corta o bolo já, aê, todo mundo quer o bolo, bolo com a coisa mais linda, vou lá, aê, vou, ó, segura aqui para mim, viva Mirela, aê, ó, viva Mirela, aê, ó, viva Mirela, tô gravando aqui, você pode deixar continuar gravando, só você apertar aqui que a foto sai, entendeu, ó, só apertar aí que a foto sai, pode deixar continuar gravando, ó, só apertar aí que a foto sai, pode deixar continuar gravando, Aê,υχerman, aê, 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 morreiga Aê,ganadinha, aê, rapazinha, vai ali, bolo guests, vai lá, vai lá aê, vai passando, aê vai ele, vai vai assando, vai, o bolo guests, vai lá, vai tirando mais velhas, segurando ali, segura aqui, segura ele, segura ele, segura ele, ó, segura ele, segura ele, целuama ai, aparel, segura ele, Vai, Messa, Messa, vai lá, Messa. Aí, vai. Aí, viva. Aí, vai lá, Neida. Aí, vai lá, Naira. Aí. Aí, Mirela. Viva, Mirela. Vai. Ó, Mirela. Aí. Mirela. Mirela. Aí. Vai lá, Naira. É, vai lá, Fabi. Aí, vai. Vai, Mirela. Aí. Vai, Mirela. Aí, vai. Vai, Mirela. Aí. Aqui, disse. Oi, Miguel. Fica passando na frente, Miguel. Viva. Ó, Mirela. Viva, Mirela. Ei. Mirela. Ó o copo aqui, ó. Aí. Vai, Naira, agora. Vai, Neida. Ó o bolo. Ó o bolo. Ó o bolo. Viva, Mirela. Ei. Aí, vai, Neida. Você e ela. Aí. Ó que linda. Aí, Mirela. Tá errado. Tá errado. É, amor. Caiu aí. Segura esse, Tó. Segura esse aqui, ó. Tó. Aí. Assopra aí. Não, tá quente aí. Assopra. Assopra. Tá quente não, Tó. Segura. Não tá quente não, Tó. Assopra, Mirela. Aê. Assopra. Assopra. Assopra, Mirela. Aê. Viva, Mirela. Assopra aí, Mirela, no bolo. Assopra, Mirela. Aê, Mirela. Tá soprando. Ela tá soprando lá ainda. Aê, Tó. Mirela. Mirela. Aê. Viva, minha filha. Aê.